Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e tamo de volta com o GTA 5 no online, que loucura, cara! Guardei só o início. Ah, guardou, né? Tu vai ver o que tá guardado pra você nessa tacauta colada aí, filho da puta. Ah, que delícia, cara! Que delícia, cara! Ah! 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 Galera, o Espírito Santo tá aqui, inclusive com ele, que voltou do Peru, o Bruno Matsuruba! Yeah! Tá pensando o que, DJ? E aí, gente? E é o Timão! E aí, galera? E aí, olha só, galera, é o seguinte, a gente tá aqui no GTA, entendeu? No online. Porque tá nevando, galera! E aí, eu estou vendo o Aloys Santos, né, tá levando. Caramba, olha só, a minha moto tinha sido destruída, ela tá aqui inteira agora de novo. Que bruxaria é essa? Que loucura, cara. Cadê? Sei lá. Olha só, calma, deixa eu subir aqui. Eu não consigo acertar essa porra em ninguém. Vem cá vocês, cara, vem cá. Tu quer bola de neve? Tu quer atacar a bola de neve? Então me dá a bola de neve. Toma na cara, palhaço. E aí, ela tá bugando aqui pra mim. Pega a bola de neve no chão, cara, filha da puta. Pega a bola de neve no caralho, toma. Toma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Essa roupinha tá muito ridícula. Toma. Ah? Toma. Que isso, tipo de policial, cara? Aí, matou. Toma. Eu tomei a machadada do Kroos. Nossa, a gente tá nevando e a gente vai mostrar alguns lugares que ficaram legais aqui. Primeiro eu vou mostrar o modelito do dia, né, do biscoito psicótico, com pijaminha, porque eu tive que, pô, começou a ficar frio, eu tava só com a máscara, coé, cara, caralho, Kroos. Você tá no meio da rua, cara. Eu vou fiar a secar, eu vou fiar a secar, eu vou fiar a secar, eu vou fiar uma pul, maluco. Olha só, eu tava, o modelo, porque eu tava num modelo natalino, mas não era de frio, né? Ela tá numa roupa normal com a máscara de biscoito, a máscara mais épica que já foi feita no GTA. E agora eu botei a roupa aqui pra ficar, né, no clima. Cadê vocês? Não, deixa eu mostrar o modelo de vocês. Até que o cabelo azul, você tava menos ridículo que esse biscoito aí, né, cara? Não, calma aí, cara. Calma aí, cara. Aí, cheguei. Calma, tá vivo, Bruno? Yeah. Yeah. Ah, cheguei na moral. Ah, entendi, DJ. As intenções. Entendeu? Entendeu? Não, vem aqui pra gente ver seu modelito. Toma. Sala puta. Calma aí, vamos ver o Igor aqui, ó. O Igor não mudou muita coisa não, continua com... Moleque, cada dia que passa o Igor tá parecendo mais com o Naldo aqui na nova geração, hein? Eu acho que ele tá tentando. É porque cada vez ele quer mais, entendeu? Vodka ou água de coco. Isso. E vodka ou água de coco. Essa bola de neve aí tem vodka? Ou é água de coco? Cadê o Bruno? Pera aí que eu morri com a polícia. Eu vou chamar o Lester aqui que eu também tô fudido. Tô chamando, porra, calma. Chama o copter aí, cara. Porra. Ai, caralho. Ah, pô, você fica chamando polícia, cara. Não tem como. Olha lá. Nossa. Eu tô com a bola de ave na ouvida agora. Caralho. Que isso? O senhor tá transportando minha frente? Que loucura. Fica aí parado aí, Igor. Deixa eu mostrar como é que é, ó. O negócio é que você tá bolada na cara, entendeu? Ó. Como é que o Bruno morreu depois de dois anos? Toma. Vai, cai muito feio. Eita. Cara, explodiu do que isso aqui? O Bruno morreu também? Pra quê, meu Deus? Chamando. Se você quer chamar... E o helicóptero, Cross? Ah, tô vendo ali, tô vendo ali, tô vendo ali. Galera, pra pegar a bola de neve é muito simples. É só ficar em qualquer lugar do mapa e apertar com direcional pro lado. Você pode pegar até nove bolas de neve. A bola de neve bata, ela dá dano. E se você acessa na cabeça, a pessoa cai. Tá? Não se iluda. Cai. E cai torto e troncho. Mas se você acessa em outro lugar, nem tanto. Mais na cabeça. Bora, vamos de helicóptero e vamos lá pro Monte Shield. Vou, vou. Vai pilotar? Entra rápido e é com muita polícia. Alright. Caraca, vai, vai, vai. Chilo Heist. Chilo Heist. Aquecimento. Calma aí, calma aí. Eu fiquei muito tempo no Peru e eu esqueci. Cuidado aí, cara. Cuidado, rapá. Pra onde que a gente vai mesmo que eu esqueci? Entendi. Monte Shield. Caraca, mó neblinão bolada, mané. Tá ficando a noite. Fica mais maneiro. Não vai muito alto, não, porque pra gente ver direito a cidade. Tá bonito demais isso aqui na neve. Vai dar pra gente fazer uma brincadeira. E se você tá ligado, todo serviço que a gente fizer vai ser com neve, né? E não dá pra tirar. As corridas vão ser envolventes agora. Será que o acessório fica, tipo, botou a mega rampa aí e vai ficar com neve, né? Interessante. Não sei, vamos ver. Caraca, aqui na parte da floresta. Não, a parte dela que eu quero mostrar, ali perto daquela fazenda que a gente tava, que tu não chegou aí, o capim, mané. Capim branco. Caraca, tá maneiro ali, mas tá tudo branco, acho que era tudo verde, cara. Se nega o capim aqui, ó. Pera aí, deixa eu pousar aqui rapidinho. Mais ali na frente. Se nega. Como é que ele tá branquinho? É, mané. Muito foda. Na nova geração, né? É a textura branca. É a textura branca. Não tem capim, né? É a textura branca. Mandaram um balde de tinta lá do Paint. Que sacanagem, galera. Poxa, mas que, pô... Que sacanagem com a galera da geração passada. Pô, pelo menos eles tão ganhando neve, né? Podia não tá ganhando mais nada, né? Aí, cara. Dá pra enxergar nada na frente, mano. Olha isso. Caraca, muito sinistro. Tá turvo, hein? Tá turvo. Vem lá, se o Marálamo tá congelado. Imagina. Caraca, eu não consigo ver nada no show. Vou vou abaixinho aqui, pera aí. Dá pra ver nada, moleque. Tá muito sinistro. Vou abaixo, tá dando pra ver porra nenhuma. Caraca, olha isso, moleque. Irado. Caraca. Pô, merda que a gente vai ver um monte de chila dia-noite, né? Não vai ver quase nada. Aí, é o Marálamo aí. Não, acho que o Marálamo não tá congelado, não. Pô, que merda, hein? Mas é que é Mar, né? A gente pode ver depois na represa, sei lá, se... Bom, eu acho difícil essa porra aqui. Também acho difícil. Opa, pera aí, pera aí. Essa bacia aqui tá diferente. Isso aqui é água ou... Não, tá normal, tá normal, tá normal. Caralho, velho. Puta, né? Tem que ter certeza de muita gente dentro da água. Que, que que houve? Tá maluco, cara? Tá doido? Eu acho que o Igor tá bugado. O que é isso, Bruno? O Bruno, olha isso. Que porra é o nosso. Eita! Que loucura. Que cara? Caraca, moleque! O Bruno, tá... Eu tava dentro da água, moleque! Não, não tô entendendo nada. Você montou o voo normal aqui. Tu tava dentro da água, cara. Não, cara. Pra gente, apareceu que... É, eu vi o pitzinho do Cross aí. Que loucura! Mas porque foi ridículo. Você entrou dentro da água com o helicóptero, porra. Entrei, pô. Tu tá lá dentro da água, né? Caralho! A gente tava agora, cara. Aquela montilha de muito pica, mulher. Que loucura, cara! Olha pra cima. Parece, sei lá, o fim do mundo. Tem o capeta lá em cima, no bagulho todo. Tem certeza que o capeta fica no alto? Ah, tô falando que a droga comeu solto. Caraca, tá muito foda a montilha de mim. Nossa, a noite... Nossa, tá incrível isso aqui. Quero ver o tempo. São 15 pra daqui a pouco. 9h40. Caraca, ficou muito foda um monte de xílio de maluco. Peraí, vou pousar, deixa eu pousar. Que doideira, hein? Cara, peraí, peraí, peraí. Você tá vendo ali em cima ali? Tem um serviço lá no alto pra vocês? Não. Ai, na moral, é muita zoeira que os peotes não funcionam no online. Imagina ficar voando aqui com... Cagando, o pombo cagando. Caraca, a gente pode fazer todo mundo salto de paraquedas aqui, hein? Peraí, vem aqui, vem comigo, vem comigo. Cara, eu... Coréio, eu paro de metadeira. Ai, vem aqui, vem aqui, chega aqui. Vem nessa casinha. Só passa pelo... Pelo cão aqui. Não, vem aqui, ó. É, tem ali o bagulho pra soltar, né? Passa por aqui. Vamos pular. E vocês, porra? Ai, mais caixa especial, porra. Tá molinho pegar agora, cara. Eu tô aqui, cara. Onde tem um paraquedas. Cadê você? Não, Igor. Igor, vou cair lá embaixo. Igor, Igor. Cara, eu tô aqui onde pego o paraquedas, cara. A gente tá em cima dessa casa. Peraí. Então, vai pra descer? Pô, pra... Calma, Igor. A gente tem que fazer um pouso ali perfeito naquele cano, tá vendo? Cano não. Cano? Não, é estrutura. Vai lá, Igor. Ah, cabeirou. Errou! Eu vou pular aqui. Não, espera aí. Deixa eu chegar aí embaixo também. Eu vou pular. Ih, já era. Já fui. Tô aqui o futuro já. Então, e tu? Não. Não. Caraca, o paraquedas fica todo cheio de água. Pera, pera. Aí, nesse cano, nesse ferro, essa estrutura. Aí, tu primeiro. Eu tenho que cair lá de pé? É, cair ali. O Igor não conseguiu. Peraí. O paraquedas fica todo branco. Não cai viva. Eu vou tentar. Aí, tá muito maneiro o paraquedas branco, hein? Não, não cai viva. Putz. E a corrida que a gente gravou aqui ontem, Cross? Ah, sim, sim, sim. Do Montilha de Minha Nossa Senhora, que inferno. Porra aí, Igor. O Igor terminou em um minuto e a gente ficou de 40. Não, e eu só terminei porque, né? Porque roubou, é. Não, eu consegui na primeira vez. Ah, é verdade. Não consegui na segunda. Ah, deixa eu ver se as plantações tem coisa. Ou se a plantação morreu por causa da neve. Plantaçãozinha. Não é de maconha. Que é capim? Será que fica uma atmos... Não, café, eu acho. Guaraná, sei lá. Porra, nenhuma. Não tem nada, mané. Será que não tem nenhuma? Não tem, moleque. Maneiro. Porra, a gente pensa nos detalhes todos, né, cara? Acho que não é pra ter, né? Não, vamos pular, Cross. Vamos pular, vamos pular. Vem cá. Não, porra, não dá certo. Agora a gente vai por baixo. Já pulamos e já morremos aí. Que loucura. Vai ficar morrendo em 10 anos. Não, pular aqui, porra. Daqui, daqui pra... Pra aqui, cara. Não lá de cima. Caraca, moleque, não dá pra ver nada. Pega o paraquedas aqui. Caralho, Bruno. Teu boneco tá com o satanás no corpo, cara. Tipo, você não tá andando. Você tá travado que nem uma estátua. Não, não é o satanás. Ele tem a internet da net. Ele não tá com o satanás no corpo. Tem a internet da net. Cara, seu boneco, ele não tá dando... Ah, não fiz isso. Ele não tá dando passos. Ele tá com as pernas travadas no chão, deslizando, cara. Que porra que é essa? Que loucura. Bom, galera, olha só. Eu vou finalizar as coisas aqui. Estou toando. A gente vai fazer mais umas corridas aqui, tudo na zoeira da neve, né? Talvez a gente faça uma missão aí que é só... Só matando os outros de... Bola de neve, acho que vai ser interessante, né? Então é isso. Galera, muito obrigado a todos que assistiram. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei. Dizem os meus favoritos se você gostou. Muito obrigado a todos que assistiram, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Valeu! Valeu!